Olha nosso decore de novo, trazendo pra vocês a natureza pra dentro de casa. Não me canso de falar desse tema, gente, porque é um tema que eu considero até atemporal. Eu acho que depois que a gente aprendeu o que é trazer a natureza pros ambientes internos, nós nunca mais vamos deixar de fazê-lo. Hoje, na Pietra Galeria de Pedras, com a convidada Sarita Ávila. Sarita, um prazer estar de novo com você, você que já trouxe aí tantas e tantas matérias pro nosso decore. Prazer é meu, Lelinha, uma alegria estar aqui. Sou fã do seu trabalho e também aqui hoje vamos apresentar um projeto muito especial com as pedras da Pietra Galeria de Pedras. É isso aí, olha esse ambiente que a Sarita traz pra gente. Sarita, conta pra gente. Primeiro, como é que foi a concepção desse projeto? Como é que você teve a ideia? Ela falou assim, nessa parede vai ter pedra. E por que ter a pedra? Lelinha, essa é uma varanda gourmet que eu fiz o projeto de interiores, né? Já tinha a arquitetura. E a arquitetura, ela já tinha muito essa linguagem de naturalidade, madeira, pedra. E eu quis trazer um toque de frescor pra dentro da varanda também. Então assim, a gente trabalhou essa placa de pedra, a pedra alasca, que ela vem pedra em placas. Super fácil de ser instalada, inclusive em ambientes, esse ambiente já tava pronto, né? Então assim, a gente fez a instalação. Por ela ser em placas, ela facilita a instalação. Então faz menos sujeira, menos corte. E essa é uma pedra muito neutra, atemporal, né? Ela vem em formas orgânicas, mas já em placa e dá um movimento. E é uma cor, assim, bem sóbria. Ali eu quis trazer uma amplitude também pro ambiente. Que o outro lado a gente trabalhou umas cores mais escuras, como madeira. Tem a bancada que já é preta. Então eu quis trazer uma suavidade ali pra aquele entorno do sofá, da mesa, da varanda. E você conseguiu, Salita. Gente, olha esse ambiente. Ficou lindo. Eu, primeiro que sou fã dos trabalhos da Salita, dos projetos todos. E eu gosto muito desses ambientes. Tem essa cara de varanda. Porque realmente, não só aqui pra Ribeirão, que é uma cidade muito quente. Mas eu acho que esses ambientes com cara de varanda, eles têm uma energia diferente, né? Tem, com certeza, Lely. E a Lely é uma família muito acolhedora, que gosta de sentar em volta da mesa, com a família, com os netos, os filhos. Trazendo a natureza pra dentro de casa. Sarita, aqui, nessas pedras, essa pedra tem um tom de branco. Sim, Lely. Ela é um mix, né? De branco com cinza. Mas o que sobressai é o branco. E na hora de você escolher as pedras, a cor que você escolhe... Porque a gente nota aqui na Pietra que, por exemplo, esta pedra tem muitas outras cores. Como é que é essa escolha da cor? Você escolheu, por exemplo, pra esse ambiente, mediante as demais paredes e móveis? Porque quando eu olho aqui, por exemplo, eu acho todos tons neutros. Então, a princípio, eu, pessoalmente, olho e falo assim, poxa, tudo combina. Como é que é essa escolha da cor? Né, Linha? Com certeza, a cor da pedra interfere muito no projeto. Nesse caso, eu quis fazer uma composição harmônica, pensando na cor do tecido que eu escolhi pra poltrona, na cor do tapete. E o branco, nesse caso, casou muito bem, porque trouxe esse destaque pra compor tudo, né? Então, desde a cor da fibra do sofá, a cor das almofadas, da madeira que usou no mobiliário, a cor da pedra que eu já tinha no tampo da mesa. Então, o branco trouxe essa... Além de suavizar, realçou as outras composições do projeto. Olha que legal, gente. Isso é uma dica importante na hora de ambientar o seu ambiente, né, Sarita? Quer dizer, a escolha da cor da pedra, a escolha da cor do revestimento, já estava sendo pensada de acordo até com a parte decorativa. Por isso que faz tanta diferença você ter um bom projeto, você ter um projeto. Porque ali, você já sabia a cor da almofada, a cor do tapete, quer dizer, até a cor que você escolheu pros revestimentos foram tons neutros que compunham o todo. Sim, exato. E valorizou também o paisagismo. Então, assim, é todo um casamento, assim, nessa composição, né? E essa pedra alasca valorizou muito a varanda. Então, assim, a gente vê hoje, por exemplo, imagina uma varanda com uma parede branca, né? Então, assim, a pedra, ela é como se fosse um brinco, né? Eu brinco que... Um brinco na mulher é a pedra no ambiente. Ele traz esse toque refinado, né? De aconchego, de você parecer que está ali perto da natureza, da cachoeira. Traz esse frescor. Eu gosto muito de trabalhar com pedra nos meus projetos. Parabéns, projetos lindos. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. E fica aí os nossos agradecimentos à Pietra Galeria de Pedras, que traz produtos muito bacanas pra ilustrar aí as nossas matérias, pra você entender o que significa colocar pedras dentro do seu ambiente. O que significa trazer a natureza pra dentro de casa. É a Pietra Galeria de Pedras no nosso decore pra você.